Olá amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Olha, nesse meu sistema aqui de criação de peixe em caixa d'água eu tenho dois tipos de oxigenação, tá certo? Eu tenho essa ali, tá? Que vocês estão... acho que dá pra ver, né? Que tá oxigenando e que ela circula a água da caixa durante... durante todo o dia. E tem um outro sistema que é uma franja bem no meio, tá? Que eu deixo durante a noite, tá? Durante a noite a água, ela não circula na caixa, tá? Só durante o dia. É um processo meu aí, tá? E eu tenho falado pro pessoal aí o seguinte, né? Que tem que tomar cuidado com a ração que nós colocamos na caixa, principalmente no inverno. O que foi que eu fiz, pessoal? Eu fiz um teste pra mostrar pra vocês aí, isso aí, tá? A gente fala muito, né? Mas é bom mostrar, tá certo? O que foi que eu fiz? Eu tenho pro costume, no inverno, pelo menos dar uma vez por dia a ração, beleza? Só que ontem à noite, ontem eu dei duas vezes, tá certo? E aí eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com essa ração que eu coloquei, tá? À noite, tá? Os peixes, quando não tá inverno, eles costumam comer à noite, tá? Já fiz vídeo aí mostrando, né? Os peixes comendo, mas no inverno eles não comem, tá? Então eu vou mostrar pra vocês direitinho onde foi parar essa ração, tá? E quero dizer pra vocês que se vocês não souberem como controlar a quantidade de ração Vai dar aumento de amônia na caixa, no sistema, tá bom? Então eu tô mostrando isso aí pra vocês por causa da amônia, tá? Para que vocês também cuidaram direitinho e vejam que realmente pode ocorrer aumento da amônia Por excesso de ração, beleza? Aí antes disso aí, pessoal, eu vou deixar pra vocês aí a minha vinheta, tá? Pra você se inscrever, dar o seu like aí também, compartilhar, tá bom? Um grande abraço! Já voltamos! Olá, amigos do YouTube, tudo bem? Então tranquilo, olha Eu quero que vocês deem uma olhadinha aí no meu sistema, tá? Dá uma olhadinha aí na caixa que vocês vão verificar que a água, tá? Ela está aí com muita sujeira aí, fluidificando aí, tá? Os peixes agora começaram a se mexer na caixa porque à noite eles ficam praticamente juntos, imóveis, né? E durante o dia, então, ao se movimentar aquela sujeira que vocês estão vendo lá no fundo da caixa Dá uma olhadinha aí direitinho e também aí na água, né? Elas começam a fluidificar e depois elas são aspiradas pelo meu filtro, né? Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui, pessoal, dá uma boa olhada aí nesta água Também no fundo, olha o fundo também Observa que tem ração lá no fundo, tá? Então esta ração é a ração que eu coloquei ontem à noite, tá? E elas, então, os peixes não comeram essa ração, tá certo? E esta ração, o que acontece? Ela vai acabar sendo aspirada aqui por meu suspiro E ela, então, vai ser levada para os decantadores e depois também pra cima de filtragem O que acontece? Então, tudo que é ração em excesso, ela pode ser prejudicial para os peixes, sim, tá? Por quê? Porque ela pode causar aumento da amônia no sistema, tá? E isso, pessoal, realmente é muito ruim, é muito prejudicial Então, o piscicultor tem que entender esse detalhe Peixe no inverno, ele não come muito, come pouco Você tem que dar ração pelo menos uma vez por dia Mas o excesso dela não vai dar certo, né? O peixe não vai comer, não tem como você forçar o peixe a comer Aqui na minha caixa d'água, no meu sistema, dá pra ver Porque a minha água, ela é clarinha continuamente Então você consegue ver realmente Que no sistema fica uma sujeira Mas nas caixas d'água aqui é escura, a pessoa não vê o fundo, né? E o piscicultor começa a pôr água, pôr ração aí de manhã, tarde e noite Quando vai ver, tá com esse cheiro, tá muito forte de amônia E os peixes começam a ficar doentes e morrerem também por esse motivo, tá? Então, pessoal, fica certo Aí, um detalhe, se você quiser aí ter um sistema com caixa d'água limpinha Eu estou soltando alguns vídeos aí aos domingos, né? Sobre como manter a caixa d'água limpa, tá certo? Então é isso aí, pessoal Tá, tão vendo aí o sistema fica todo sujo, né? Pelo excesso de ração, olha, isso foi uma vez só que eu coloquei em excesso Imagina você colocar duas vezes por dia com ração em excesso Sendo que o peixe quase não come, tá? Então, pelo menos uma vez por dia Não coloque em excesso Colocando em excesso, pode acreditar que vai ter amônia na caixa Um grande abraço, até o próximo vídeo Tchau